A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês gostem E vamos aqui para essas missõezinhas Para a gente conhecer a galera aqui da vila Está vendo minha postura? Plante os pés no chão Sem passar da distância dos ombros Inspire enquanto puxa a flecha para trás Observe o ponto onde deseja acertar Agora imagine a flecha passando por ele Muito além Respire, depois sofre Olá? Aonde você está indo? Volte aqui Beleza Eu acho que essas missões são Praticamente de diálogos Eu vou fazê-las aqui Antes de De começar Com o restante da A continuação Porque eu creio Eu creio Que a gente não vai ficar muito tempo aqui não Olá 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 Não tem ninguém que encara uma rodada comigo? Certo, Tecla Ei, Tecla O que tem aí? O Alves disse que dessa vez ficou muito forte Você dá conta de algumas rodadas? Eu não gosto dessas competições aqui não Eu não gosto dessas competições aqui não Oh, rapaz, tem... Oh Ai Difícil isso, cara Ai, que droga Ai Agora tá aí, ó Isso aqui é um duelo, gente De repente, tá? Ele vai falar uns versos Você tem que responder A coisa certa Pra eles E é muito importante Porque você desenvolve carisma, tá? Eu acabei de fazer Há pouco Numa outra cidade Aí eu vi que aumentou o carisma Eu acho que carisma Ele influencia Em certas Em certas argumentações Pelo que eu vi, sabe? Então vamos lá Num repente É importante acertar cadência e rimar Trata-se tanto de som Quanto tempo acertar Então tome cuidado Em escolher as palavras que fala Com as lições Sei que o próximo desafiante Logo se cala Com suas lições Sei que meu próximo desafiante Logo se cala Hum, não A rima é boa Mas palavras demais Prejudicam o ritmo Agora vamos examinar O significado Num repente Precisa ser mortaz E atento Trata-se de brandir A astúcia E não vomitar Palavras ao vento Se eu disser Que é uma pessoa Pateta e besta E sem graça Então vou cortar sua cabeça E chutar sua carcaça Nada mal Nada mal Rima presente Boa sonoridade Mas Pense que eu falei Que você era pateta E você me respondeu Que o meu estava na reta Às vezes pode ser melhor Manter a temática Algo a se considerar O último Então parta E conquiste o mundo Com sua astúcia Mostre esperteza Agilidade Resiliência E fidúcia Estou ansioso Para ver Como você vai se sair Vou duelar com floreios E me sobressair Perfeito Isso Poderia me destruir Com uma frase dessas Ainda tem muita coisa Para aprender sobre repente Mas estou confiante Que você pega o jeito Fico feliz em te ajudar A aprender Se quiser voltar aqui Talvez eu volte Agradeço Alves Então tá Eu vou dar uma pausinha Só aqui Tá gente E aí a hora que aparecer Vai ser para a missão principal Porque agora Eu só vou fazer Essas Essas periféricas Eu acho que talvez Não seja tão interessante Que é só conversa E aí Depois a gente Vai ter mais conversa Né Acho que a hora Que a gente seguir Pelo Pelo outro assentamento Porque Eu já vi Numas gameplays Né Eu já assisti Gameplays E eu sei mais ou menos Como é que é Então Já a gente volta Para a missão principal Beleza Então pessoal Ó Os outros desafios Assim As outras coisas A consultar Era O tatuador E o rapaz do jogo Aqui Então Eu só passei ali Neles né Conversei E beleza Eu vou para a missão principal Já devem ter terminado O rei solicitou O seu melhor hidromel As discussões foram concluídas Acredito que já pode Entrar agora Estou pronta Para encarar o trovão Vou conversar com o rei Agora Excelente Rei Stirbjorn Vou levar essa proposta Para o meu sobrinho Acredito que ele enxergará A sabedoria nela Ótimo É só o que eu desejo Que os Que os ventos Favoreçam Sua viagem Pluton Eivor Aproxime-se E me explique Com clareza Por que desobedeceu Minhas ordens De propósito Está zombando De mim? Não estou zombando Rei Quis encorajar o senhor Contra seus inimigos E apesar de suas decisões ruins Não sabe nada Das minhas decisões Não sabe nada Dos meus planos E estratégias Sigurd concordaria comigo Ele pode concordar com você Mas obedeceria a mim Ele conhece o lugar dele Não tão bem Quando conhece o pai Imagine ser hostilizado Por um inimigo Com guerreiros Que excedem muito Seus números Que vantagem há Em declarar guerra Não seria melhor Agir com calma Por meio da diplomacia Obtendo alianças Esperando O dia em que Nossos números Superem os dos inimigos E nossa vitória Seja garantida Temos algum aliado A considerar Ou essa é a sua desculpa Para não fazer nada Sua confiança Te cega Há tanta coisa Vista Eivor Dia e noite Eu trabalho Para forjar laços Com os clãs Ao norte Muito em breve Verá os frutos Dos meus esforços Aí que você Vai entender É só isso? Não sei o que fazer Com você Eivor Quando te escolhi Como família Nunca imaginei Tamanho Desrespeito Da filha de Varen Seu pai Era um bom homem Justo E leal a mim Ele morreu bravamente Para que nós Vivêssemos Morreu um covarde Senhor Essa cena Não é minha Por que carrega Um fardo Tão inútil? Abra mão Pense nos dias Que estão por vir No seu futuro E nas vitórias Em questão Minha honra Foi manchada Até ser limpa Nada mais importa Para mim Me recuso A cutucar Essa ferida De novo Mas se há algo Que pode expulsar Essas sombras Dos seus pensamentos Segar voltou Lá nas docas O barco dele Está aqui Então tá Pessoal Sempre vai haver Essa questão De Essa incongruência Entre eles Tá Pelo jeito Eles não Concordam Muito Com As atitudes Ou a falta Na opinião deles A falta De atitude Do rei Eu acho Que pra mim O rei Tá certo Eu acho Mas tem que tomar cuidado Com a aliança Também Que é o pior Vamos aqui Mostrar aqui Um pouquinho Como se faz Evolução Tá pessoal Deixa eu ver Esse escudo aqui Ele tem 15 Esse 13 Protege bem mais Ah Eu vou pegar esse Deixa eu ver Se eu tenho Runa Opa Espera aí O Inês Isso Aí eu ponho Essa aqui Beleza Então tem dois pontos Aqui são as árvores Né De Né Das habilidades E tal Essa aqui Aparentemente É a do Da parte Do Do lobo Né Que esse Azulzinha do lobo Esse aqui É do Corvo E esse Vermelhinho É do Urso Tá Eu sempre Venho aqui Primeiro Ó Aqui em cima Pra pegar Primeiro Ó Esse aqui Ó Esse é Recuperação De vida Ó Tá E eu comecei Outro Né Outro Usuário Né Lá Num Num Outro Outra Partida Num outro Usuário Usuário Já que Aqui Eu escolhi A Avor Lá Eu escolhi O Avor Então Esse aqui É um Que é muito Bom Porque ele Vai recuperando Vida Cara E acredite Isso é muito Útil Cara Se o dano Não for Permanente Né Que tem Aquela História Também As vezes Tem dano Ali Que Quando tiver Amarelinho Daquele jeito Ali Ele recupera Tá É onde Eu chego Tento chegar Primeiramente É aqui Aí depois Depois Aí o Interessante É você Conseguir A questão Da furtividade Também Cara Não é ruim Muito Bom E aqui Pra arco e flecha Gente É fera Também Tá Eu não vou Por enquanto Me preocupar Tanto com arco e flecha Tá Mas Essa partezinha Aqui Dos assassinatos Cara É É bem É bem Interessante Sabe Porque Furtividade Resolve muita Coisa Aqui Vamos lá E já A gente Vai aprender Os comandos De assassinato E tudo mais Ei Cuidado Com isso Ei Eivor Tigor Olha só Você Tranger Ensanguentada Não estou Brigando Sem mim E você Viking Curado No sal Sinto o fedor De dezenas De reinos Nessa sua barba Isso Isso Handve Minha esposa Seu marido Volta Com presentes E riquezas Para todos E novos amigos Também Sim Fassi E Haida Nos conhecemos Em Miklagard Me mostraram Segredos enterrados Somos gratos A Sigurd Pelo convite E Ansiosos Para exprimir Tributo Alguém Meu irmão É sempre Muito cauteloso Com suas companhias Se estão parados Ao lado dele Gosta de vocês Ah Eivor Deixe as apresentações Para depois De encher a pança Vou ver Meu pai Contato Período Fora Hoje pela manhã Negociamos Com um barco Indo pelo sul Nos contaram Que Eivor Marca de lobo Foi capturada Por Kiotve Eles não contaram Meu filho Bem-Vindo Bem-vindo Pai Esta noite Comemoraremos E celebraremos Seu retorno Seagurd Por fim Em Miklegaard Vimos homens Nadando em riquezas Tão reluzentes Quanto a própria Bifrost Tomamos todas elas Já que lá estávamos Fomos para Roma Depois para África Vimos oceanos de areia Guerreiros de todas as cores E belezas Que ao contemplar Marejam os olhos E agora voltei Com riquezas E glória Para compartilhar Com minha família Meus amigos Meus trenguer Forjados em gelo Peguem o que quiserem Do meu tesouro Pois isso É só uma amostra Do que vem por aí Amanhã O clã do corvo Recomeça Skull Sigurd Skull E você Vem Tenho uma coisa Especial para você Hanvey Eivor Já visitou a Valka? Visitei E? Não é algo Que eu possa discutir Ou queira Eu entendo Sua cama estará quente Essa noite Com o retorno Do seu marido Deve dar uma sensação boa É uma sensação diferente Mais quente Mas com menos espaço Para me esticar Não está feliz Com o retorno Do seu marido? É claro Mas faz tanto tempo Que ele me parece Um desconhecido Casamos há três invernos E ele esteve fora Durante dois Não pode reacender A chama Que queimava Intensa? Quando ele subir Na cama Para me esquentar Como você diz Será com peidos E bafo de hidromel Mas o calor É acolhedor Claro Também deve fazer Bastante calor Onde você mora Minha moradia Varia de semana A semana Mas estou sempre Com o meu mentor Bassi Seu mentor? De que causa? Uma nobre Tão verdadeira Quanto o mundo É antigo Mas vamos deixar isso Por enquanto Eu entendo Mas se espera Ficar de boca fechada Pelo resto da noite Fique longe Do hidromel Da tecla Ah Agradeço Pelo aviso Não vai ser um problema Beleza E esse é o outro rapaz Você é o Bassi? Tenho uma boa memória E você está sem hidromel? Quer um pouco? Sigurd falou muito bem De você na viagem Disse que era O braço direito dele Uma série de guerreiro É uma honra conhecê-lo Igualmente, Bassi E como você acabou Conhecendo o meu irmão? Ele parou em Constantinopla Há uns meses Para descansar E reabastecer Me disse Mas eu sabia Que não era isso Homens com olhos Que brilham Como os dele Sempre estão tramando algo Acho que ele queria Invadir a Santa Sofia Parece a cara dele Não vou entediar você Com os detalhes do encontro Mas gostei do seu irmão Desde o início Vi alguma coisa nele Que me cativou Como se uma memória Esquecida De uma antiga amizade Tivesse reaparecido De repente Ele tem esse efeito Nas pessoas Aproveite a noite Bassi Tá É bom gente Dar uma conversada Com esses periféricos Porque Isso ajuda A entender Muita coisa Da história Tá Pensei por muito tempo Em um presente A sua altura Você atiçou Minha curiosidade Irmão O que é? Ainda não Beba antes A minha primeira noite Em Fornburgo Em dois invernos Precisa terminar Comigo encharcado E torto Gritando para as sombras De trolls E quer que eu navegue Com você Nessas ondas De hidromel Sim Vai ter que me aguentar Tringa Beba Você humilharia Teotor De beber A respirar Você transforma tudo Em uma competição Irmão Tenho que estar Sempre preparada Certamente É bom ter você De volta Sigurd Sim Senti muita falta Disso Quando conheci Basse Divertia-o Com histórias Da nossa terra natal Foi então Que senti Um grande anseio De voltar De prazer Vamos Isso nos traz Ao seu presente Esses homens Excelentes Me guiaram Por grande parte Da terra natal Delas O califado A base São de um clã Unido Não por sangue Mas por uma ideia Em comum Uma irmandade Das sombras Executando Seu próprio conceito De justiça Durante meu tempo Com eles Compartilharam segredos Muito bem guardados Sou grato Por isso E agora Entrego Um desses segredos A você Uma arma Para a melhor guerreira Que conheço A lâmina Que bela confecção Que tipo de ferreiro Faz uma arma dessas É mais uma ferramenta Do que uma arma Usada há séculos Para combater A injustiça E o mal Mentor Eu me oponho Isso não é nada Ortodoxo A lâmina de pulso É uma arma sagrada Não crie um fetiche Em volta do metal Frio O que importa É a mente De quem a empunha Vai Experimente A lâmina Precisa ficar Na parte interna Do braço Para esconder Do seu alvo Não tenho intenção De esconder ela E prefiro não cometer O mesmo erro Que vocês cometeram É Eu gostei Isso não foi um erro É um sacrifício Voluntário Para provar Nossa devoção A A gente sabe Mas precisa aprender A usá-la Com eficácia Lá Não é algo Que deve ser visto Por todos Vamos É Então vocês sabem Né gente Tem um probleminha Do dedo ali Né Tá Vamos fazer uma coisa Antes Eu Porque eu comprei A A versão Ultimate A gente ganha Isso aqui Tá gente Então esse aqui Ó Manto Esse aqui é do corvo Tá É uma armadura Mais Como vocês dizem Para furtividade Isso aqui é mais Para Luta Guerreiro Né Então Vou Vou Equipar O arco Não tem Muito jeito Vamos pôr o elmo Né Abraçadeiro Pode ver Tudo é mais forte Né gente Mais pesado Então Claro que a evolução É diferente Né Você pode melhorar Aqui Mas Nós não vamos fazer isso Nós vamos pegar Essa aqui Porque ela está o que? Completa Tem cinco peças A outra só tem quatro Né Faltaria o elmo Né Aí Aqui A Esse clã de vocês Tem um nome? Tem sim Mas Um dos pilares Do nosso credo É o voto De nunca revelar Demais a estranhos Com um tempo Talvez aprenda mais Mas aqui Não As paredes E as árvores Podem ouvir Estou ansiosa Para isso Aqui Vou explicar As nossas técnicas Mais básicas Empunhada Com habilidade Cuidado Nossa lâmina Dá um único Golpe letal À medida que se aproxima Do alvo Ache sua hora De atacar O momento É essencial Ah não É esse aqui Esse aqui Muito bem Nunca vi uma lâmina Tão afiada Alguns alvos São mais difíceis Que outros Lembre-se disso Antes de atacar Vamos lá Tentativa decente Então tem uns Que são mais fortes Certo Certo Um ataque Que tal o desafio Salte sobre aquele alvo De cima E agora Use seus arredores Quando possível Ataque a partir Daquele palheiro Por exemplo Exatamente Bem assim Tentor Vamos caminhar Vamos caminhar Até as docas E respirar A brisa noturna O que você acha Dos meus novos amigos Parecem igualmente Generosos E ameaçadores Entendo o que quer dizer E eles também Tem instrução Empunham números E textos Como se fossem magia Bassem me mostrou Tanta coisa Sobre o mundo Eu vou compartilhar Tudo isso com você Quando for a hora É pegar a flash Chaqueta Senti falta Do cheiro Desse lugar Você veio Para ficar Ou pretende Se juntar A essa irmandade Das sombras Deixe tudo isso De lado Eivor Hoje Sou uma família De novo O aqui E o agora São o que importa Nosso parentesco Nosso clã Nossa glória Senti sua falta Irmão Sua cabeça fria E coragem Não tivemos o suficiente Desses dois Nos últimos meses Fico lisonjeado Marca de lobo Continue Daqui Até Valhalla Sempre estarei Ao seu lado Sigurd Sempre Esse fiorde Ficou pequeno demais Para mim Ou eu fiquei Grande demais Há tanta coisa Além dessas presas Rochosas Que nos circundam Inglaterra Inglaterra Irlanda Francia Tem pastos Mais verdes Maduros Para colher Amanhã Vamos batalhar Contra Quiótere E reivindicar As terras Que ele nos tomou E a partir daí Construímos Um reino Nosso Estou com você É só falar Ótimo Descanse um pouco E volte aqui Ao amanhecer As Nornas falaram Você vai trair Não Está errado Isso não faz sentido Rodin lutou Contra seu destino É possível Você vai trair O Sigurd Merda Guerreiros Do Quiótve Então tá galera Ganhou os pontinhos De habilidade Já vem aqui Investe Vamos ver Que é Assaltar Árvore Aqui Fogo Que é bom Também Proteção Do Dracar Não Isso aqui Também Não Ótimo Isso é bom Um espaço De adrenalina De adrenalina Bom O que eu quero Então Isso aqui Eu não vou investir Por enquanto Porque eu não tenho Aptidão Que é um nome De uma habilidade Que eu vi Lá Que a galera Gosta também Ah Ó Essa É compensa Completar Aqui Gente Compensa Travar aqui Beleza O que você vê? Quando você vê aqui Você virou pra lá e marca Aí vem aqui Marca mais ou menos assim no meio Só pra você saber Bom, como aqui tem vegetação É uma boa pista pra gente subir Aí Ele vai diminuindo Até ele chegar Marca E desmarca Dizem que isso aqui melhora a curtividade Curitividade, tá? Certo, subiu Hã? Hã? Vou ir reportar Podemos informar que ótimo sobre os dracans Ou podemos acordá-lo com a cabeça de seda E vestibular Certo Certo Quando o Delt voltar a gente vê o que faz Mas eu não gostaria de ficar aqui Viu? Sigurd, precisa saber disso Sigurd, precisa saber disso Lights E uns Survei Se или so Não Quero Dez A cada dia que esperamos, que ótimo. Não temos homens para invadir a fortaleza do Iotbe. As perdas nos arruinariam. Elas já nos arruinaram, pai. Se não cortamos a cabeça dessa serpente, ela vai nos envenenar dia a dia, gota a gota. O veneno já poluiu nossa água. Deus e Zayvon, o que houve? Espiões no acampamento. Três homens que Iotbe os mandou para nos matar dormindo. Retribuiu o favor. Está vendo? É isso que teremos ao esperar. Temos que responder a esse insulto. Eles vieram de Notfall, aquele vilarejo baleiro controlado pelo Iotbe. Vamos atacar lá, queimar tudo antes que Iotbe saiba que os espiões morreram. Ele pode ter enviado mais. Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação. Não precisa. Vou mandar Hytan para vasculhar o local. Pode confiar nele enquanto não chegamos. Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado para Valhalla com vocês, mas está longe de ser minha primeira batalha. Eu não gosto disso, mas não serei contra. Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vai começar a complicar minha lâmina vai beber seu sangue vou dar sua carne para os meus lobos é tão belo esses ataques assim dourados viu gente eles também são bem complicados tanto para criar do vermelho quanto do dourado cara essa habilidade dele é danada em movimento assim dificulta o ataque dele sabe que a pôr Ah! 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 A ha ahora fue! Eh! Hayton! Y hayton! Y hayton, ¿viu? o truque sujo você é filha do seu pai mesmo a bel observa mano também é o espérito ó ele vai Tá, que que era? Tá, mano, bom bom. E aí, bobo. Não, 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 não. Não, 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 não. Peguei. Peguei. O que você quer de mim? Ganhou o seu freio, Marta de Mundo. A glória da minha morte. É, meu, parece que já era. Tudo por isso? Seu pai bofante e os sacrifícios marciam dele. Olha, preso dessa guerra de louco. A sabra de três gerações decimadas. Seus nomes são desconhecidos. Isso não tem sentido. Não. Neltlan não vai ser esquecido! Boa. Gostei. Eu lutei assim, com tanto esforço, para sobreviver, pois eu sei o que os aguarda por mim. Só a escuridão. Tó. Tó. É, sobrou muita coisa da sua vida para sobreviver. A verdade. Arqueiros. Fogo. O tanque e o portal. Bom, eu creio que seja algo. Isso. Bora, bora, bora. Galera, bora, bora, bora. Entra aí. O negócio, galera, não está perdendo tempo dando porrada nos outros. Não adianta. Vai logo no objetivo aqui. A não ser que você queira terminar na batalha. Boa. O que será? Malhar. Olha lá. Perrível. Melhor bater e sair, tá? Ai Vem garoto hein Ai ai cara eu gosto de defender aqui agora eu tenho que fazer o que? olha galera vamos tentando pegar esse caba ai os caras estão pegando aqui né a riqueza tudo vai mas não vão fazer não vocês não estão né ah não o que? os cobardes se escondem atrás de maquina avante ei bor gorme fugiu para a igreja essa busca inútil por vingança te tornou previsível você é só uma sombra do seu pai gorme fraco e burro e você vai embora daqui como cinzas ao vento o que? 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 o regra da batalha corre em Minhas Veilhas os escaldos vão cantar sobre essa noite vencemos hoje mas gorme escapou ele fugiu para o norte território do rei harald deixem o leitãozinhos correr para onde quiser o pai dele moveu seu clã não existe mais somos os donos de riggi jaffilck Um filhote sem dentes pode se tornar um lobo perigoso Eivor, pare E escute Você reivindicou sua honra Aproveite a sua vitória Amanhã nós vamos comemorar Tem razão, irmão Você sempre tem razão Vultor, conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o rei Já mandei o recado, Sigurd Ficará mais do que satisfeito E vai garantir a vocês um lugar de destaque na Aldin e em Aurakstad Diga que estaremos lá Ensanguentados e cantando canções de glória Faça companhia a reis e muito em breve terá sua própria coroa Se assim for enfiado, meu vestido Fique por aqui e saqueie o que achar Vou informar meu pai sobre a nossa vitória Antes que ele vá para Aldin do Harald Eu sei, Sully Outra hora Beleza E assim a gente vai avançando, viu galera Até Partir para outros oriões Aqui, nós terminamos um local que vem agora com intensa, tá pessoal? Tá aqui, por exemplo, já ir fazendo os limpas aqui, para você não ter que voltar depois, né? Então tá Para não fazer vocês perderem o tempo, né? Já voltamos Voltaremos Tá, só voltando aqui, né? Para quem às vezes não sabe Tem locais que é difícil entrar Mas tem recurso que você pode fazer Para algumas coisas que você pode usar, né? Tem recurso para acessar Pode quebrar Eu só quis mostrar Estava aberto, né? Mas eu quis mostrar, né? Para Para complementar aí E vocês terem Uma ideia, né? De que você pode usar Ó Esse negócio aqui, cara É uma arma Que dá muito dano Mas Mas eu como eu não tenho habilidade com ela Não vai dar para utilizar, tá? Quer dizer, eu não quero, né? Então já voltaremos Então tá, pessoal E mais um livro de aprendizagem, tá? Nesse canto aqui Tá Fortaleza aqui Acabou, né? Rapidão Segurar vai direto, viu galera Então Isso aqui é algo Que nem sempre funciona, tá? Não temos nada para pôr no lugar Como for Habilidade, né gente? Sempre tentando aqui é Chegar no objetivo, né? É o que eu quero Investir aqui Beleza Vamos atrás do resto É isso aí, pessoal Bem Eu vim pra cá Que aqui é a missão Que tava Nessa parte aqui Deu uma limpada lá E vim pra cá Não 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 Acabou de realizar o desejo em seu coração, Eivor Mas pela sua cara Você perdeu sua vontade de viver Gorm está aqui com seus últimos homens Como esse troll ousa mostrar as caras? Deixe pra lá Estamos aqui sob a trégua do Harald E o Gorm é fraco demais para tentar alguma coisa Ele é uma mancha nas calças do pai dele Eu devia exterminá-lo desse mundo Hoje não, Eivor Esqueça Bassem Fique de olho nessa aqui E cuide para que ela se aqueça com uma bebida Vou procurar meu pai E escoltá-lo até a casa comunitária Como quiser Raitan está bem? Ele vai ficar bem Mas não completamente Que bom que você conseguiu ser bem sucedida onde ele fracassou A motivação era forte Quando matou Kiyotevi Viu alguma insígnia nele? Prateada do tamanho da minha palma Com o símbolo de um freixo Pegue Negocie pelo preço que der Sei onde Gorm está acampado Se deseja vê-lo sem a interferência de ninguém Tem um truque que posso ensinar Já está procurando outro aprendiz? Certo Vou morder a isca O que eu faço? Use o manto para esconder o rosto Misture-se na multidão Desvie a atenção Esconda-se Em plena vista Um presente sábio de um homem que mal conheço É sua maneira de me convidar para entrar para sua irmandade? Não mesmo Enquanto homens e mulheres lutarem para garantir a honra e a liberdade Não me importam a quem se aliam Imagino que não haja problema em enganar quando a honra está em jogo E Gorm É uma mancha nessa honra Então vejamos o que pode ser feito para limpar essa mancha Experimente Tem umas coisas que precisa saber antes de pisar no acampamento Andar sem ser visto em território hostil É um exercício de sutileza A roupa deles é... É desconsiderada de longe Fique longe de olhos atentos e será invisível para eles Não saque sua espada ou martelo Pois esses e outros movimentos bruscos podem estragar o disfarce E caso não tenha ficado claro Precisa pôr o capuz para o truque funcionar Aqui O que você vê velha amiga? Isso aqui são umas tatuagens Eu já vi isso Isso aqui rapaz Faculdade chave De onde tirou essa ideia? Beber hidromelho de estômago vazio Precisa comer alguma coisa antes de beber essa quantidade Como dizem Buxo cheio, bebe sem freio Tem um cordeiro assado no espeto Você vê? Você vê? Você vê? Você vê? Você vê? Não tem entrada Que tal? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu warguer de merda! Saque sua arma e venha comigo pra fora desses muros. Que Odin favoreça o melhor. Você não ouça romper a paz do rei aqui. Vá se danar com essa conversinha. Como responde a isso? Pode me bater, mas não vai me matar. Não sob a trégua do Harald. Todos estão sujeitos à trégua do rei Harald. Rompa a paz e você vai ser expulsa de Aurekstad. Não vou te dar problemas. Você foi cagado nesse mundo sem honra nenhuma, Gorm. E vai partir como um tolete largado na vala mais profunda de Hel. Cagar é demais, Eivor. Você só acaba sendo um alvo mais fácil. A Aldin deve ter começado. Melhor achar o Sigurd. Beleza, Artefatos... Ah, cara, será que eu consigo pegar esse bico? É um machado também, né? Preciso dos seus olhos, amiga. Olha, eu acho que é perigoso precisar. Olha... Esses desafios, assim, de pegar as tatuagens... Sempre, assim, na hora que vocês veem os obstáculos, não esqueçam, cara, de apertar o ar, sabe? Sente, assim, porque se você só seguir, pode ser que ele enrospe. Então tá. Acho que... Tá. Tá, tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza A CIDADE NO BRASIL As safras nunca cresceram tanto Enterraram o traseiro dele perto do nosso E só temos um rio lamacento Sonho com algo ainda maior Um vasto reino de guerreiros Uma quantidade que o mundo nunca viu Unidos sob um rei Um governo Sangue demais foi derramado em disputas internas Hoje Nos unimos e nos voltamos Para o exterior para conquistar novas terras E quem melhor do que eu Para nos levar a glória Fui iniciado antes dos dez anos E liderei o maior exército Que a Noruega já viu Mas dizem que um rei sábio Busca conselhos honestos E eu pergunto Quem aqui rejeita esse novo acordo? Não sou seu inimigo, rei Harald Mas não serei seu súdito Amanhã navegamos para costas mais verdes Portanto, meu reino é seu Isso me entristece, nobre Rior E sua esposa concorda? Não está cansada de cochear para o oeste? Meu marido e eu decidimos o mesmo, Lorde Não cocheamos juntos Nós voamos Estou triste em perder uma mulher como você, Lúfina Mas não guardo rancor Que o destino lhes dê boa sorte Meu rei Ofereço meu machado e juramento Inabaláveis Gorme, filho de Kiotve Ousa mostrar as caras nesse salão? O rei Styrbjorn e seu filho Sigurd Não expulsaram sua imundice daqui? O clã do Corvo me desonrou, grande rei Eles envenenaram meu pai, Kiotve Fizeram troça da sua morte honrosa Macraud, mentira! Calma, Eivor Deixa acontecer É uma acusação grave, Gorme E também uma acusação falsa Meu tio viu seu pai morrer Eivor, marca de lobo Você que matou Kiotve Esse homem caluniou o seu clã O que devo fazer com ele? Você é rei dessas terras, Harald A decisão deve ser sua Resposta modesta e honrosa Gorme, batizo o Verme e o declaro exilado Deixe essas terras até a próxima lua cheia Se não jogo você para os corpos Ei, Harald Posso falar? Fique à vontade, rei Sir Vjorn Meu povo vive nas nossas terras desde os dias em que Odin andava entre nós Meu reino é humilde, mas pagamos por ele com sangue Nossa vitória sobre Kiotve é a prova de que não vamos nos submeter sem lutar Todos aqui tiveram que enterrar amigos Irmãos e irmãs Filhos e filhas E eu já tive a minha cota de mortes Deixe aqueles que buscam guerra procurarem fora daqui Se o rei Harald traz a paz Fico feliz em me submeter a ele O quê? Por réu, o que está fazendo, pai? Garantindo a paz duradoura, Sigurd Nossos dias de briga acabaram Você não me falou uma palavra disso, nada Eu não vou receber um título que devia ser meu por direito Então ainda haverá guerra Homens morrendo Vilarejos queimando seu tolo É o único caminho para a verdadeira paz Você vai morrer como um servo, seu beberrão Sozinho e desdentado numa cama de palha Perdoe meu filho Não sabe controlar emoções Não estou ofendido, Yalstir Bjorn E agradeço a sua lealdade É normal recear mudanças Resistir Mas tudo muda e tudo tem um fim As lições do Ragnarok são claras Conversaremos em breve Isso foi uma emboscada, senhor Sabia dos planos de Styr, Bjorn? Há alguns dias, sim, sabia Mas não foi insistência minha Essa decisão foi só dele Sonha com um futuro glorioso, Eivor Uma guerreira como você seria um trunfo no meu clã Sobre o destino Sei que não sabemos como se comporta Não me preocupo mais do que isso Queria compreender você melhor Pois não confio em quem eu não compreendo E eu não suporto falta de confiança Não tem nada a temer da minha parte, rei Harald Minha lealdade está com meu irmão E a você não desejo mal nenhum Então saiba que se ficar na Noruega Você e seu irmão se tornarão meus súditos Pense no assunto amanhã Mas deixemos essas questões para outra hora Essa noite vamos comer e beber como deuses E acordar em um reino renovado Aqui Bom Se o rei entregou de bandeira Fazer o As cores do Harald Já está marcando o território Está praticamente mijando em todo canto Harald pode ser jovem Mas é esperto Não o subestime Ele amadureceu muito rápido Beleza? Mais dois pontos Bem Isso aí pessoal Nós agora Teremos aí Uma outra empreitada Então Eu Eu vou pegar Deixar para o próximo episódio Para a gente Conseguir aí Um Material Bom Para a gente Oferecer aí para você Porque se a gente ficar Também Muito Na salinha Fazendo Nas visões E tudo mais O jogo É uma progressão Né E Eu também Tenho que chegar Planejar O caminho Que a gente Vai seguir Aí quando chegar lá Aí eu vou dar Uma parada maior Assim Nas missões Secundárias Essas coisas Né Por enquanto Eu realmente Acho Que é importante Sair Né Desse local Que nós estamos Né Depois A gente vê O que que faz Na questão Da projeção Da história Tá bom É isso aí Meu pessoal Olha Tudo mais Muito obrigado Aí Espero que vocês Tenham gostado Né Do Do episódio E Vai ficar mais ou menos Nesse tamanho Porque a história Ela é bem Complexa E eu acho Que vale a pena Quem achar Que Sei lá Não tá tão bacana Porque né Fica vendo Muitas histórias Falar Eu já assisti E tudo mais Bom Fique à vontade Eu vou deixar aí Como conteúdo Do canal É só a parte Não vai atrapalhar Esse jeito Eu fiquei De maneira nenhuma E eu realmente Espero que vocês gostem Valeu Grande abraço Fui Tchau